e é isso aí vamos lá vem longuírus comia é isso aí Wizard Patria joguei os dois bem na moralzinha logo no começo aí hein vamos ver o que que vai acontecer aí vamos ver se a probabilidade de que o fulminha ganhar é grande jogando fraquinho gol gol chute joguei o fulminha bem na maninha vamos ver gol chute um pouquinho mais mas não deu nem para o começo né meu gol chute jogar um pouquinho mais forte agora o negócio engasgou aqui porque eu nunca achei direito mesmo mesmo assim ó eu joguei ele engasgou aqui bateu e deu bairro aqui mano fulminha mano eu tô falando esse super aqui é cara é é muita apelação velho aquela inversão veio chum vamos ver o que que vai dar aí é o wizard papo de jama centrão com seu rice vamos lá o longuírus vai começar a atacar agora não opa opa Vamos ver se o gatinho com o Ablet entrou em ação Ah, nem entrou em ação, ó Olha só, nem tá, ó Pro gatinho com o Ablet entrar em ação Ele precisar vir aqui, ele precisar andar um clique, tá gente, ó Tipo assim, ó Tá bom? Aí ele fica certinho Aí o gatinho com o Ablet dele entra em ação, tá bom? Olha só, eu vou te falar, viu Gatinho com o Ablet, tá muito divertido de jogar Tá muito divertido, tá muito legal, gente Você que não tem o gatinho com o Ablet ainda É um Bey do gatinho com o Ablet, olha, eu vou falar Não perca tempo, tá muito gostoso de jogar, tá muito gostoso mesmo Vamos ver se a gente consegue pôr o gatinho com o Ablet desse cara, o Wizard Zero, em ação Vamos lá Vamos lá, vamos lá Conseguimos Vamos de novo Vamos, vamos, vamos sem pausar Sem pausar, sem pausar, vamos lá Eita Caraca, velho, vocês viram o que aconteceu com o Anguilhos aqui Vamos continuar sem pausar Trinta segundos aí, mas vamos lá Vamos sem pausar Vamos lá Aqui no CPA Gameplay é assim, meu amigo Vamos lá Gol, chum Uou, vamos lá, vamos lá Esquerda pra esquerda Você consegue, Wizard Vai, aê, moleque Esse Wizard é demais É uma figura Que ainda ganhou Vamos lá, vamos continuar essas batalhas, cara Gol, chum Vamos fazer aquela inversão de novo Gol, chum Gol Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu quero ver o seu gatinho com o Ablet em ação, Anguinhos Vamos lá Gol, vamos ver Se entrou em ação Yes Yes, no Não entrou em ação, não Cara, vamos pôr o gatinho desse cara em ação Agora Gol, chum Gol, chum Olha o gatinho com o Ablet em ação agora, hein Olha lá Cara, acho que não deu nem tempo de entrar o gatinho com ação É É o seguinte Pro gatinho com o Ablet dele entrar em ação É preciso ele tomar alguma porcada do tipo muito forte mesmo na base, tá bom É É, ou bater na borda da arena Ou ele tomar um contra-ataque muito forte Pro disco dele andar e ficar alinhado, tá? E no caso o Wizard, de fato, tem meio a esse poder Tanto que no anime Pro gatinho com o Ablet dele entrar em ação Ele bateu na ponta da arena Pum Vocês lembram, né? O disco andou e ele veio e deu o Burst no Wizard, tá bom? Então é isso aí, Manolos Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá bom? É, amanhã a gente tem mais, mano Semana, semana inteira a gente vai pegar firme com esse cara Essas duas semanas agora que vai vir Porque daqui duas semanas a gente vai ter o Diabross, tá bom? Então é isso aí Não esquece de clicar no link aqui na descrição do vídeo aqui, ó My Hero Crush, tá bom? Beleza? Eu conto com vocês, tá bom? Também conto com a sua inscrição, com o seu like E eu te vejo amanhã às 19 horas aqui no vídeo Um grande abraço Fique em paz Valeu Falou Fui Tchau Tchau